Oi gente linda, tudo bom com vocês meus amores? Espero muito, muito que sim, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal e o vídeo de hoje é o dia de... de que Mari? Sim gente, de fixação dos nossos módulos da cozinha aqui da área externa nem acredito gente, finalmente chegou esse dia, hoje é real, oficial, definitivamente vamos pendurar, vamos fixar cada módulo no seu devido lugar, tá bom? Eu queria agradecer primeiramente todos os comentários, todas as dicas, todas as ideias, por isso que eu gosto de compartilhar cada passo toda a nossa trajetória, dividir com vocês um pouco do nosso dia a dia, porque vocês são maravilhosos gente, muito obrigada por tanto de dica que vocês enviaram pra mim, entendeu? Tem muita coisa que eu quero colocar em prática aqui e vou compartilhando com vocês, porque são ideias assim maravilhosas, tem coisas que fizeram a gente mudar de opinião tem coisas que fizeram a gente mudar do que já tava decidido, enfim, ontem a gente tirou o dia pra pensar, pra decidir, pra alinhar, pra mover as coisas por aqui decidi exatamente como ficaria cada coisinha e aí eu nem consegui gente, dar continuidade na montagem do dia de ontem, porque a gente tirou o dia praticamente pra fazer tudo isso daí a gente já adiantou algumas coisas também, como cortar o calço, né? vai ter, cada armário vai ter que ter ali um degrauzinho que eu mostrei pra vocês aí no vídeo anterior então a gente já conseguiu cortar para todos, hoje a gente só vai fazer a fixação já pra começar a encaixar e aí fazer o alinhamento certinho das portas e tudo mais então tá bem adiantado no vídeo de hoje aí a gente também teve algumas coisas pra fazer, né gente? tive que fazer almoço, Cristalzinha tomou banho deixa eu deixar pra vocês aí a chegada de Cristal, gente Cristal tá maravilhosa acompanha aí e me contem, né? o que vocês vão achar do novo corte de cabelo de Cristal vou mostrar pra vocês quem é que tá de penteado novo, minha gente deixa eu ver, que linda, que linda que fica, gente olha só, parece outra Cristal, né, filha? não, mas também parece mesmo, olha lá, gente o bumbumzinho dela ficou bonitinho, bem aparadinho tirou aquele pelo queimado todo que ela tava parece outra cachorra a mudança de pelo foi muito pelo é a época, sabe? sai o verão, aí entra o inverno toda mudança de tempo muda os pelos a gente ficou mais bonita dessa vez ainda ah, foi comer e beber água, gente depois eu mostro melhor ela pra vocês, ó não fez não? já foi direto pra ração e a comida dela, ó sim, gente, Cristalzinha tá maravilhosa, né? ficou perfeita então a gente teve todo esse processo de levar ela no banho tosa ela tava bem embolada então demora o processo, né, desembolos ali dos pelos porque ela tem muito pelo mas voltou perfeita a gente levou onde a gente sempre levava lá perto do apartamento que a gente morava, né? lá que a gente gosta ela já é acostumada também com o pessoal e aí ela ficou tão linda, tão fofa daqui a pouco vocês vão acompanhar ela aqui, ó circulando na nossa cozinha nova como sempre ontem vocês deram falta dela, gente? no vídeo aí anterior? quem deu falta, comenta aí ela não participou porque ela tava tomando o seu banhinho enfim, aí depois o marido teve que ver jogo do Vasco porque o Vasco jogou ontem não deu tempo da gente continuar e eu não comentei com vocês também Miguelzinho tá um pouco gripado, gente tá um pouquinho dodói, tá tossindo, espirrando a noite anterior eu passei praticamente em claro com ele a gente tava assim, bem câmera lenta, né? mas aí hoje a gente já tá mais animado ó o ventinho que tá rolando por aqui a gente já tá mais animados, né? e a gente vai continuar a gente já vai colocar a mão na massa agora com vocês pra começar logo, tá bom? pra não perder tempo então bora sim bora tô aqui ansiosa, né gente? pra ver o resultado dessa cozinha porque foram 15 dias, né? desde que os módulos chegaram daí nesses 15 dias a gente dedicou foram o quê? 3, 4, 4 dias mais ou menos, né? pra montagem eu compartilhei como eu falei toda a trajetória todo o passo a passo tá aí registrado no canal pra vocês pra gente também quando a gente quiser rever e aí o que que é 15 dias pra uma pessoa ansiosa, gente? assim como eu pra mim parece que passou um ano e meio minha cozinha não saiu mas hoje sai hoje vai sair com algumas limitações mas aí eu vou mostrando tudinho pra vocês tá? pontuando aí no decorrer do vídeo então bora sim bora já chega deixando seu like se inscreva também se não for inscrito e bora lá, gente acompanhar mais um vídeo aqui no canal tá bom? vamos pro vídeo e antes de continuarmos esse vídeo eu queria trazer uma informação super importante pra vocês há um tempo atrás eu comentei aqui no canal até levei vocês comigo até um banco porque eu precisava abrir uma conta extra, né? e aí eu não conseguia abrir naquele dia porque o horário de funcionamento do banco aqui teve algumas alterações devido à pandemia enfim, nesse vídeo eu recebi vários comentários de vocês por que que eu não abri uma conta digital pra facilitar meu dia a dia gente, comecei a pesquisar sobre o assunto e eu achei incrível essa possibilidade cheia de vantagens e daí eu abri a minha conta no BMG gente, é a conta BMG Positiva ela é 100% online gratuita e você ainda tem direito a um cartão de crédito sem anuidade por tempo indeterminado gente, como eu falei essa conta é cheia de vantagens você consegue fazer várias transações online né? Pix sem pagar nada você também consegue fazer TED sem nenhuma tarifa por isso consegue usar pra saques né? e tudo mais a rede 24 horas de todo o Brasil é disponível pra você né? e aí tem várias outras vantagens como o cashback que você compra e parte da sua compra volta em dinheiro em crédito no cartão pra vocês eu vou deixar aqui no box de informação um pouco dessas vantagens eu pesquisei demais antes de abrir minha conta e assim estou adorando essa conta digital como eu falei pra vocês ela é a conta BMG Positiva então ou seja quando você abre a sua conta o BMG faz o seu primeiro depósito você já começa a sua conta com o saldo que o BMG deposita pra vocês gente eu nunca vi isso e aí depois que eu abri a minha conta 10 minutos depois o saldo já estava lá na minha conta se eu quisesse sacar gente eu achei isso super interessante resolvi né? compartilhar essa informação com vocês inclusive eles deixaram um link pra mim que eu vou colocar também no box de informação com 150 convites as 150 pessoas que clicarem no link vão conseguir abrir a sua conta e também receber esse saldo positivo então gente vai lá abra a sua conta é uma conta aí cheia de vantagens que vale a pena é o mundo atual né? foi o que vocês me falaram Mari não tem coisa melhor depois que eu fui pro banco digital hoje a minha vida me possibilita fazer muito mais coisas sem pagar nada por isso e eu estou achando sensacional meu cartãozinho já tá chegando quando chegar eu compartilho com vocês mesmo sem cartão já consigo ter acesso a minha conta e fazer as minhas transações perfeita gente banco BMG tá? 150 convites então corre pra você não perder lembrando que eles vão fazer o seu primeiro depósito que banco faz isso gente? um depósito pra você quando você abre a conta? todavia eu tinha que ir lá e depositar meu primeiro dinheiro não ele já deposita e você ainda consegue sacar esse dinheiro pra usar se você estiver precisando e é isso então tá aqui ó o link aproveita gente vão lá e depois vocês me contem o que vocês acharam também ou se você tem uma conta digital conta aí pras amigas né que os comentários é aquela forma da gente ó conversar se entender trocar informações comenta aí se você já entrou pra era do banco digital e se a sua experiência tá sendo tão positiva assim quanto a minha ó like a cargo you will carry me i just hope you know my depth even though it makes no sense Tchau 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 Primeira etapa de hoje Finalizada, gente Com sucesso, olha só Já fizemos todos os pés Já aumentamos ali Com calço, todos os pés Esses três armários aqui A gente teve que cortar Um calço com uma espessura Um pouco maior, por quê? Porque a gente precisa Igualar, tá vendo? Precisa suspender um pouco mais Esses armários, pra pelo menos Tentar igualar A parte da pia Com a parte do tampo Pra dar essa sensação, sabe gente? De uma pedra única, olha De longe a gente tem essa sensação Então a gente colocou ali de uma forma Só que possibilitasse A gente visualizar qual seria O resultado, e daí vai ficar Praticamente assim, ó Tá vendo? Ali embaixo Esse daqui que a gente usou um calço maior Tá dando pra ver Um pedacinho do cálcio E eu não gostei, mas aí o que eu vou fazer? Se chegar muito pra trás Pode não dar estabilidade pro armário Que a gente precisa Mas, o que que eu tô pensando em fazer? Em pegar uma fita de borda, né? Que eu tenho E aí fazer um acabamento ali Branquinho Porque se for branquinho Passa super despercebido, né? Tá aparecendo um pouco mais Ó, vocês tão vendo, né? Porque tá a parte de madeira A parte sem acabamento Mas aí eu vou ver se eu coloco Uma fita de bordo Bem direitinho ali E colo, né? Pequenininho Só a frente mesmo Pra fazer esse acabamento Esse aqui não tá nem aparecendo Ó, só se abaixar É mais aquele ali, ó Que tá pra frente, sabe? Aí tá aparecendo mais Enfim, agora a gente vai começar Colocar a mão na massa Novamente A gente deu uma paradinha Eu tô entre as coisas aqui E as coisas lá dentro Porque eu tô fazendo arroz Fazendo batata Acabei de fazer um pinagrete Que a gente pediu uma carninha Pra gente comer, né? Daí eu fiz os acompanhamentos por aqui Então o que que a gente vai fazer agora? A gente já vai começar A encaixar a parte de baixo Tá bom? Já vai precisar fazer O que tem que fazer de dente Pra entrar E encaixar toda essa parte de baixo aqui Junto com vocês E mostrando, né? Compartilhando o resultado Onde você pisa? Aqui tem uma mina, né? Que Miguel, gente Vai espalhando as coisas dele por aqui Ó, acabei de pisar na mina terrestre dele, né? Você tá melhor? Tô Tá melhorzinho? Tá bem resfriado Já pode ir até na piscina Já pode ir até na piscina Tá bom, sei Sei sim E é isso Então bora-se embora Pra gente ver o resultado agora Já da parte de baixo Montadinha aqui Tchau 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 Deixa eu mostrar aqui pra vocês Rapidinho O que a gente fez até então Olha A gente fixou Essa torre bem rentinha A pedra, ó Tá bem encaixadinha A gente tentou o máximo E daí a gente veio com esse armário aqui E também encostou aqui, ó Bem pertinho da torre Pode aparafusar Sabe quando tiver encaixado, gente? Um módulo no outro Porque lá na minha cozinha Era preso assim Principalmente os aéreos Porque aí Fica mais firme Eu vou mostrando pra vocês Olha Aí o Beto veio aqui, ó E marcou o dente que ele vai fazer Ele precisa cortar, ó Esse pedacinho aqui, gente Do armário Pra gente conseguir fazer o encaixe Daí ele vai cortar agora E eu mostro pra vocês Tchau 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 Super certo, gente Já aqui o primeiro módulo Deixa eu mostrar pra vocês Como é que fica lá por dentro, ó Tá vendo? Só o espaço certinho De passar a barra Passou E nós já fizemos o encaixe aqui, ó Subimos o pé Até alinhar Tá vendo? A porta Ó Parece que foi feito planejado, gente Tão certinho que ficou Depois a gente vai fazer O alinhamento da porta Mas isso aqui é por último Por enquanto a gente só encaixou mesmo, ó E ficou bem alinhadinho Agora a gente já vai pegar esse próximo módulo Esse, ó É muito possível A gente tem que fazer aqui no meio E daí é o mesmo esquema, ó O Beto vai colocar lá Aí vai juntar bem juntinho com o outro Cadê o lápis? Que você fechou pra dar pro seu pai Aquela canetinha Aí a gente vai tirar a marcação ali, ó Da barra de ferro E cortar com a tico-tico Que foi super prático Super rapidinho Ó, o Beto vai marcar agora Que isso Vai ficar bem alinhado, gente Fica bem legal E aí No, you couldn't stand tall So, why didn't you Why didn't you call So many years has gone by But I think about you About you all the time Looks like you're changing and all But why didn't you Why didn't you call Something in the air Always something in the air Inexplicable I can feel it in the air Can you feel me? Can you feel me? Something in the air Always something in the air Always something in the air Inexplicable Inexplicable I can feel it in the air Can you feel me? It is raining outside And we're still in bed We don't wanna wake up yet Cause I just wanna stay in the air Cause I just wanna stay in the air Right next to you, baby Cause we both deserve this time It's like we're running away We can't stay in our beds all day Cause we both deserve it all Mais um módulo encaixado com sucesso Minha gente Vocês viram que esse aqui a gente teve que mudar a estratégia, tá? O que a gente fez? Deixa eu contar pra vocês A gente tirou parte do fundo Ó, essa parte aqui de cima do fundo Por conta da cuba E a gente Lá atrás tinha uma madeira muito parecida com essa Porém sem o acabamento branco E daí a gente precisou tirar aqui, né? O parafuso pra ela soltar E como ela é inteira até o final do armário A gente não tirou na parte da gaveta A gente veio aqui E fez um corte Até porque continua dando sustentação, sabe? Pro armário Aí ficou assim, gente A cuba A gente vai precisar comprar um sifão Que o sifão daqui tava rasgado E já tava muito velho, sabe? Aí tava quebrado A gente tirou pra jogar fora E a gente vai comprar um outro pra pôr no lugar E aí tem que fazer um furo pra cá Beto? Onde é que entra o sifão aqui? Ah, vai ter que fazer um furo na prateleira Com serracopo pra descer Todo armário de pia é assim, né? Aí faz um furo na prateleira Com serracopo E ali também Entendeu? Mas aí é um furo bem redondinho Com uma peça específica Que já faz o furo no tamanho do cano, gente Bem certinho Aí ficou assim, olha Ficou ótimo, gente Gostei Tá aprovado Ficou bom, ó O acabamento ficou ótimo Aqui a gente tem as gavetas, ó Depois a gente vai ter que fazer uma mega faxina, né? Uma mega limpeza Limpar a nossa cozinha Enfim, agora a gente vai ver Como é que será a fixação daquele módulo ali O pequenininho, né? O nicho E já tá caminhando, ó Antes do almoço Antes de parar pra almoçar Só temos quase toda a parte de baixo pronta Ó, o Beto já Já foi pro próximo Ó, o Beto já foi pro próximo Ó, o Beto já foi pro próximo Ó, o Beto já foi pro próximo Tá ficando linda demais Faz a nossa cozinha, minha gente Olha isso Olha esse módulo Coisa linda que ficou, gente Tô encantada Tá perfeito Zero defeitos Tá maravilhoso E olha O que a gente vai fazer agora? A gente já vai começar A fixar a parte de cima O almoço não chega Encomendei uma carne A carne não chega Comida toda pronta E a carne não chega E aí a gente vai adiantar Ao máximo aqui, né? Vai que a gente come Daquela preguiça Depois do almoço Normal, de praxe Aí o que a gente tava vendo? A gente já quer alinhar Deixar tudo alinhadinho A parte de cima também E o que que acontece? Acabou de chegar a minha comida Deixa eu ir lá receber, gente Pera aí O Beto foi lá receber Então deixa eu explicar Direitinho aqui pra vocês Olha só Pra essa torre aqui Que vocês estão vendo Ficou faltando um kit de pés Eu cheguei a comentar com vocês Que um desses armários Aí de duas portas A gente não ia usar Porque tava com esse outro acabamento E eu encaixei ele aí Pra fazer essa curva maior Olha só, gente Como a curva ficou maior ali Ficou mais alinhada Ali dos balcões, né? Enfim Então ficou faltando Exatamente o pé pra esse Só que eu já pedi também Enquanto não chega A gente vai improvisar A gente quer alinhar Tá vendo? Olha Pra deixar bem alinhadinho Como o pé tem regulagem Depois a gente consegue Abaixar um pouquinho Se for o caso Ou levantar A gente vai colocar Isso aqui embaixo Olha só, gente Esse MDF aqui embaixo Do armário Pra tentar aumentar ele E aí conseguiu O Beto mediu Eu coloquei exatamente O tamanho Ele em pé Pra gente conseguir Fazer o alinhamento Da parte de cima Certo também, né? Porque se não Vai atrapalhar Nesse alinhamento aqui Então a gente vai Levantar Vai tirar essa parte aqui Que é solta Levantar E alinhar Dessa forma A gente nem tá Parafusando, né? Essa parte aqui Que a gente soltou Porque facilita A gente só vai deixar Pra parafusar Quando os pés chegarem E a gente colocar o pé E ficar definitivo ali Então a gente vai fazer Isso aqui, gente Esse é o próximo passo Na verdade O próximo passo É almoçar Então, bora lá Gente, eu preciso Compartilhar com vocês Essa carne Olha só Pedi Quem é de Rio das Ostras Vai saber, né? Boi nobre Aí eu pedi Pelo delivery Olha isso, gente Essa costela Tinha costela Tinha cupim Aí aqui é maminha também Olha só Tá tudo desmanchando De macia Olha isso, gente Pedi só a carne E o refri lá A batata eu fiz aqui O vinagrete eu fiz também A maionese de ontem, olha Que aí a gente Sobrou E a gente tá Comendo hoje E aqui tem o arrozinho branco E é isso Agora bora repor as energias, né? Pra continuar trabalhando, gente Olha só Comidinha rápida E super gostosa Bora almoçar E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Já vai deixando sua nota aí, gente, pra esse armário. Porque, olha só, cada vez mais apaixonada por ele. E agora, pendurado, hein? O que vocês estão achando? Olha, gente, dá um up, né? Na cozinha, dá uma outra cara pra qualquer ambiente. Parece que é outro local. Olha isso, como é que tá ficando. Tô muito apaixonada. A distância aqui ficou ótima. Ó, entre a pia e o armário, né? A finalização aqui, a parte de baixo do armário. Ficou com 51,5 cm. E meio, bem certinho. Aqui, acaba ficando com um pouco mais. Mais 2 cm, na verdade, por conta da parte molhada da pia, né? Ali é a parte seca e aqui é a parte molhada. Aí vai acontecer a mesma coisa do lado de cá. Se eu não me engano, gente, ela termina aqui, ó. Tá vendo? Nessa emenda. Aí agora, o próximo a ser fixado é esse aqui e depois o nicho. Olha, gente, vai ficar muito perfeito essa coisinha. Nossa, imagina quando botar o L ali e fizer a curva que fechar, né? Compactar tudo. Nossa, vai ficar muito perfeita. Já tá perfeita. E aí, o que vocês estão achando, gente? Vocês estão comentando aí pra mim ficar sabendo? Eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar aqui, porque agora a gente tá todo com apoio. Falei que sairia hoje essa coisinha. Prometi. Promessa é dívida. A gente almoçou. Veio do almoço direto, sabe? Nem parou pra descansar pra não dar aquela lombeira, né? A famosa lombeira aí depois do almoço. E é isso. Então, bora simbora que tá dando super certo. E vai ficar lindo. Música E aí, o que vocês estão achando? 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 Se eu te filmar agora Eu vou atrapalhar o seu sono? Vou Eu vou atrapalhar o seu sono? Olha isso, minha gente Tá dormindo? Você tá dormindo? Olha o olho, gente Só um pouquinho aberto aqui, ó Cheio de pó que você tá Você tomou banho pra quê, neném? Dá preguiça, né? Tá? Já preguiça esse tempinho fresco? Dá preguiça, gente Gente, olha isso Coisa mais fofa, mais deliciosa dessa vida Fica aqui Ela adora quando a gente tá aqui atrás, ó Porque aqui é o cantinho dela, né? Na verdade essa cozinha não é nem de Mari, nem de Beto Essa cozinha é de cristal Que é o cantinho da casa que ela escolheu aqui E ela adora quando a gente tá com ela aqui, sabe? Olha só Sente super à vontade E olha Deixa eu mostrar pra vocês, vai? Deixa eu compartilhar mais um pouco Eu tô ali, gente Fico só admirando Vocês vão ver isso no vídeo aí Tô igual uma boba Igual uma criança Por conta da minha cozinha Tá muito perfeita, gente Tá muito perfeita Você tá gostando, amor? Tá bom Tá feliz com essa cozinha? Tá bom Olha só, tá vendo? O Beto colocou uma ripa ali Pra tipo assim Ficar tudo bem alinhado Olha, gente Tá perfeito O Beto tá arrasando também Falando pra ele que agora a gente já pegou tanta prática Ele falou que ele aprendeu muita coisa com o João Lembra do João? Quem é raiz aqui do canal vai lembrar do João, hein? Olha Mas tá muito perfeito E daí o que que acontece agora? Agora a gente vai ter que pegar essa parte de baixo aqui Pra fazer um dente Ela precisa passar esses 4cm pra cá Tá vendo? Entrar aqui, ó Alinhadinho, gente Aqui Esse MDF aqui, lateral Pra que, ó O encaixe daqui também, do canto Fique perfeito Tá vendo? Que é exatamente o que precisa vir pra frente Pra que essa porta possa abrir Ter utilidade E aí a gente vai, né Colocar já de uma forma que a gente consiga vir montando aqui Então a gente vai fazer a mesma coisa A gente vai fazer a parte de baixo agora desse lado aqui E aí depois faz a parte de cima pra finalizar Não tem mistério A gente vai ter que fazer todo alinhamento aqui também, ó Vendo? Com bastante capricho, gente É cheio de detalhes pra ficar bonito Porque se você não olhar os detalhes Não fica bonito, né? Olha, essa parte aqui A gente botou bem alinhadinho também, olha Ficou bem bom, ó Tudo perfeito, gente Tá muito, muito bom, ó Nem parece que a gente que fez, hein? Mentira, parece sim Porque a gente é muito exigente, né? Cada detalhezinho a gente vai lá Refaz, corrige pra ficar bom Pra ficar do jeito que a gente quer, sabe? Ó, o Beto já começou a alinhar as portas Dá uma alinhadinha de leve Só pra amenizar, ó Mas depois a gente vai arrumando É porque essa daqui não bate, né? Ela tem esse sistema Ó, gente Você solta Você não tem aquele barulho chato na cozinha, ó Perfeição, né? E é isso Então a gente vai pegar Agora a gente vai tirar tudo isso aqui Pra pegar aquele cantinho ali, ó Bora simbora Esse vídeo tá longo Não sei se eu vou ter que dividir em dois Se eu tiver que dividir em dois Vocês vão me matar Porque vocês querem ver o resultado Mas, gente, é muito trabalho Perdoa, gente Porque é muito trabalhoso Ó, que horas são agora? São umas quatro? Nem sei, cara O Beto nem pegou no telefone dele hoje Ele tava falando aqui agora É muito trabalhoso, ó Daqui a pouco tem que acender as luzes Vai ficar escuro, ó Tem hora aqui Deixa eu falar pra você Ó, 15h40 já, ó 3h40 da tarde Ou seja Vamos torcer pra terminar, gente Torçam aí pela gente Deixa eu acender as luzes aqui Porque o tempo também tá nubladinho Ó, o céu tá bem carregado Olha isso Aí escurece mais rápido, né? As crianças aquetaram Foram lá pra dentro aquetar agora Assistir um filme Enquanto a gente trabalha